Olá, meus amores! Hoje eu venho aqui mostrar pra vocês rapidinho sobre como fazer uma decoração simples, mas porém que fica lindo num ambiente bem simples de um chá de bebê. Esse chá de bebê foi rosa com marrom, que tá muito em alta, né, essa cor. Então eu venho mostrar pra vocês esses detalhes. Eu espero que vocês gostem. Ficou uma gracinha, porém tá bem simples, mas que você pode fazer em qualquer ambiente, que vai ficar super bacana. Então veja a seguir que eu vou estar passando fotos e um pedaço do vídeo que ficou sem áudio, mas no final do vídeo, se vocês quiserem lá escrever alguma coisa sobre dúvidas, eu vou fazer outro vídeo pra vocês e vou explicando e mostrando mais detalhes, tá bom? Um beijo e veja a seguir. 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 Então é isso, meus amores. Esse foi o que eu mostrei pra vocês. Não esqueça de se inscrever, inscreva-se no canal, deixe um comentário aqui pra mim, curte, compartilhe aí, porque com isso aí sim eu vou saber se vocês gostam de vídeos assim ou não. E com essas informações que vai me ajudar a fazer o canal crescer, a ficar bem melhor do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês entendem, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!